A CIDADE NO BRASIL Maria Esther é uma mulher hiper bacana A de ser lutar pra um dia no mundo a paz voltar a reinar Hipocrisia é o que eu mais vejo no dia a dia Eu já chorei, já sofri, enlouqueci, mas das cinzas renasci Tá bom, tá bom O que que não vou cantar aí? Boa noite, Ratinho É uma honra, é um prazer estar aqui Você é da onde, Henrique? Eu sou da Zona Leste, Ratinho E você vai cantar o que? Queria agradecer Quem? Agradecer muito, dizer que eu sou eternamente grato a você Pela oportunidade Eu queria que você cantasse É bem melhor Então, Marister Qual que é a música, hein? Oi? Qual que é a música que você vai cantar? Marister 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 É a mãe dele? Muito bem Tá bom Deixa o cara começar a cantar Marister é o nome da música Com a tampa na cabeça Cadê a música? Ela viveu uma história de amor convicção Mal seja Ai, que bom Ai, que bom Maria, que bom Maria, que bom Maria, que bom É uma querrinha filha da saudosa alma É, 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 é Você tá fazendo homenagem pra mãe dele, tá louco? Não. Você vê que o cara é ruim. Ele faz água. Vai. Você tem que ter um pão, Saria. Vai, vai. Maria e Sté. Eu não me dei uma história. Olha, eu gostei da música do Henrique Lopes, mas que é uma homenagem que ele faz pra alguém, não é isso, Saria? Pra minha genitora, Ratinho, que tá fazendo aniversário, tá fazendo aniversário, 82 anos, pediu pra você mandar um beijo pra ela. Como é que é o nome dela? Maria e Sté. Maria? Maria e Sté. Maria e Sté, dona Maria e Sté, um grande abraço pra você, viu? Felicidade, saúde. Obrigado. Tá? Saúde. E agora o Henrique Lopes vai cantar aqui. Vamos ver. Vai lá. A música. Pode parar. Para, 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 para. Olha. O que é isso? Tudo bem? Que bichos. O que a Luciana Gimenez tá fazendo aqui? Llorou um pouco. O que é que a Luciana Gimenez aí fazendo o meu programa? Tinha. O que é que a Luciana Gimenez vem fazendo o meu programa? Olha, eu sou Diana. Do Diana. Do Diana. Do Diana. Onde? O que é que a Luciana Gimenez vem fazendo o meu programa? Muito bem. Um abraço pro Carlos Gonzaga. O que que nós temos aí? Eu quero ter o prazer de chamar o sensacional Ratinho, Henrique Lopes. Henrique de novo. Meu pai do céu. Agora, agora... Será até uma cadeira pra ele sentar. Agora você vai, Henrique. A música é pra dona Estela, não é isso? Maria Estela. Maria Estela, que é a mãe dele. Vai lá, vai cantar agora, vai. Oi, ei, ei, ei. Não, só tirando a cadeira. Só a cadeira. Ele não é bem assim, não. A coisa aqui é organizada. Vai lá. Ela me deu uma história de amor com Vicentrão. Vicentrão. Tiraram oito filhos pra não sentir solidão. Vicentrão é o marido, né? É. Criada com os mandamentos de Jesus, na lentidão. É um exemplo de amor e devoção. Maria Estela. Maria Estela. É um filho. Maria Estela é uma mulher e que é bacana. Maria Estela. Muito bom. Maria Estela. Uma devina filha da saudosa Ana. Admirada e respeitada por todos, irmão. A quem necessita sempre estendeu a mão. Eu sei o praquê, cara. É bonito com doçura. Encanto. Leva lá, Renata. Leva lá, Renata. Parabéns. Parabéns. Acorda o Santos. Santos. Oi? Muito bem. Vai lá e pega lá. Valeu. Obrigado, Jorge. Obrigado. Obrigado. Obrigado aqui, o CD do Choice. Aqui, ó. Aí, bonito. Muito bem. Muito bom.